Olá de novo, noivinha de plantão! Bom, hoje eu vim falar sobre a decoração pendente, aquela que está na altura dos olhos. E para uma festa ficar completa, a gente sabe que tem que começar a decoração de cima a baixo, não é mesmo? Bom, agora você está usando bastidores. O que é um bastidor? Bastidor são duas argolas de madeira, onde as bordadeiras fixavam pano e faziam ponto cruz. E o pano ficava sempre esticadinho. Hoje em dia não existe costureira nem bordadeira, mas é uma raridade. Então, nós estamos colocando os artigos da vovó para funcionar novamente. Forrando com renda e fazendo isso, uma peça linda de decoração, no final do vídeo, vocês vão ver vários casamentos, várias festas, utilizando o bastidor com renda, tá bom? Não só isso, eu também fiz uma cortina floral. Se vocês quiserem e me pedirem, eu mostro o passo a passo para vocês, tá bom? Vem comigo. Agora a gente costura direitinho aqui, assim como estão essas. Aí está ele todo prontinho. Eu vou colocar agora umas flores, uns laços, algumas coisas por aí, só para dar um charme. Volto já. Coloquei as flores que eu gostaria, um lacinho desse lado também. Agora vamos ao pendente. Vamos lá? Materiais. Essa linha bem grossa, não sei o nome, e um pedaço de papelão. Vamos começar enrolando esta linha assim. Procure fazer juntinho, tá bom? E vamos enrolar muito, mas muito mesmo. Passe uma agulha aqui por dentro. E não precisa vazar. Vamos segurar isso daqui, certo? E cortar aqui embaixo. Agora nós vamos colocar o nozinho para dentro, escondidinho. A hora que já estiver escondidinho, a gente começa laçando aqui. Passa por dentro e vaza lá em cima. Agora vamos dar um corte neste cabelo, para ficar bem ajeitadinho. Agora é só pregar aqui. Para ficar um trabalho perfeito, esconda o restante da linha aqui por dentro. E agora é só cortar. Prontinho. Se você gostou deste vídeo, curte, dá um joinha aí para mim. Compartilhe com as suas amigas. E aquela amiga sua que vai casar, está favorada com os preparativos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!